E aí, só pra confirmar e deixar a informação aí pra vocês, as rates do servidor foi confirmada, vai ser 15x oficialmente, porém não se apegue muito a esse número. Por três vezes ao dia, durante a semana de segunda a sexta, vai ter uma quest que vai ficar no centro de prantera, que você vai poder fazer ela, é quest besta, idiota, que só entregar alguns itens e pagar uma certa quantidade de zene, se eu não me engano, nem lembro agora, mas tem que olhar, é, eu sei que vai entregar alguns itens e zene, eu não tenho certeza, que você vai poder dobrar as rates do servidor de modo geral, ou seja, indo pra 30x. E de sábado e domingo, a partir da meia-noite de sexta pra sábado, até a meia-noite de domingo pra segunda, é fixamente dobrado pra 30x, né? E não tem a quest, a quest vai ser desativada automaticamente. Então, durante a semana, quest, podendo ser feito até três vezes por dia, com duração de duas horas, dá rates dobradas, tá? Pra 30x. E aí, você vai ficar, poder fazer, qualquer um vai poder fazer, e dobra as rates do servidor todinho. E de final de semana, fixamente, é dobradas as rates pra 30x. É isso aí, muito obrigado, forte abraço a todos, tchau. E aí, vamos lá.